MÚSICA Essa santa foi achada há muito tempo atrás por um pescador de arraial do cabo Diz a Leanda que ela faz milagres e atende pedidos Mas só não adianta pedir dinheiro, tá? Porque a gente passa aqui todo dia e nada Diz também que o casal apaixonado que se beija em frente à santa fica junto para toda a vida Más santo, na parte direita está na santa da Sra. Nessa Sra. Esse corte natural na pedra. Há muitos anos uns pescadores encontram a virgem e colocaron na barra E diz a Legendas que uma parecida apazão que se dá um beso em frente a ela nunca mais se separa Besos! Música 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 Bom galera, estamos chegando agora Na nossa primeira parada de praia Ilha do Farão Essa ilha é uma reserva ambiental da marinha E por isso ela tem algumas regras Agora eu preciso ir da atenção de todos Para passar as regras Galera, primeira regra Aqui não pode descer com nada que se torne lixo Ou seja, nada de comida Bebida, cigarro Aqui não pode pular na embarcação E ir nadando para a praia ou montar Lá tem umas estacas na areia Não ultrapassem, por quê? Lá tem um cemitério indígena e uma piqueira De mais de 500 anos, por isso a marinha Também preserva essa parte da ilha Tem também umas boias amarelas na água Área de merda, as boias amarelas Para o lado direito da praia Lá de esquerda, somente áreas de embarque E desembarque Nossa desembarque é feito pelo Botinho Por favor, todo mundo desembarcando Apenas com a ajuda dos marinheiros O uso do colete é obrigatório O colete laranja é somente em caso de emergência O colete obrigatório é o azul Que vai estar com os marinheiros do Botinho Tempo de praia 15 minutos Tempo estipulado pela Bahia do Brasil As bolsas ficam na embarcação E não é necessário que descer Sandálias ou Havaianas A areia da praia não esquenta E só atrapalha não desembarque E só atrapalha não se pode fumar Não se pode comer Não pode embarcar nenhum tipo de objeto Ok? Sandálias, bolsas E tudo o que tenham O que tenham podem deixar Arrida do barco Que não há nenhum problema Desembarque a través de um monte Que utilizamos o colete Salva Vida para buscar A las playas Tenemos uma área de baño Onde podemos nadar A la praia que está no lado direito Quando desembarquemos Vamos ver que aí Não se pode nadar E vamos caminar Para o lado direito Para tomar o baño A cualquier lugar E a outra E vamos caminhar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL